Fala galera, beleza? Aqui tá falando do vídeo, trazendo mais um vídeo. E aí, Dudu? Fala galera, beleza? Aqui tá falando do vídeo, trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu não tô sozinho aqui, tá? Qualquer barulho que vocês ouvirem aí no vídeo é porque eu não tô sozinho. A gente tá trazendo aqui uma gameplay de Call of Duty Black Ups 3. Eu tô aqui no jogo de armas, que é meio que uma corrida armada, então... Ah! Tô, tô gravando. Cara, eu não... Morri, véi. Mas tem que matar essa... Ah, matou. Ah, ah! Mano, não quero fazer esse pleca pro seu... Tô manjando, tô manjando. Vem cá, vem. Não! Vem cá... Ah, roubaram minha kill. Vem cá, morre, 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 morre. Morreu. Tô manjando no... Mais ou menos, né? Nosso cara correu aqui, velho. Nossa. Ai, ai, ai. Mata não, mata não. Morreu. Mano, tamo dominando aqui, tamo dominando primeiro aqui, tamo dominando. Vamo lá. Eu tô errando todos os tiros nesse cara, véi. E morreu. Morri. É só isso que faltava, é claro. Ah, não. Vai morrer. Morreu. Tá. Vai pegar aqui os caras. Bora correndo, bora fazendo parkour. Que é melhor. Ah, eu caí. Nossa, se eu pensei que eu ia cair lá embaixo. Nossa, olha aí. Ah, não rouba minha kill. Morreu, na moral, mano. Ele ganhou esse jogo de armas aqui. Nossa, os caras me pegam pela costa, é toda hora a gente aparecendo aqui. Matei, 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 matei. Ai, ai. Complicado. Complicado agora, hein? Agora tá complicado. Nossa, esse aqui vai ser complicado de matar. Eu vou ter que camperar. Vou ter que camperar. Infelizmente. Ou matar alguém daqui. Ai. Vai. Morreu, 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 morreu. Ai, ai, mata, 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 mata. Nossa, mano. Quase que eu matei. Isso eu me matou antes. Nossa, vai, véi. Tá recarregando. Nossa, peguei, 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 peguei. O Eduardo tá ouvindo música. É aquele meu lá. Ai, eu caí na água. Ah, nossa. Você tá reclamando? Eu tô reclamando. Eu tô reclamando da música, véi. Se eu pegar direito a autoridade com o pé, eu tô. Morre, morre. Matei, mas eu morri. Não valeu, então. Ah, não. Valeu, sim. Eu só não sei se... Eu perdi uma... Ah, eu perdi uma classe de arma, véi. Nada pra você ter que... Vem cá. Foi tu que me matou. Foi tu que me matou. Vem cá. Vem cá, véi. Ah, não, mano. Vem cá. Cadê tu? Ah, não vi pra onde foi. Ah! O cara me mata pelo mapa, mano. Pelo mapa, não. Ah, não consigo ver os caras. Mano. A sensibilidade tá péssima. Ah... Ué, os caras... Ah, não, 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 mano. Tô dando molinho. Mano, como assim o cara me matou de costas? Ah, matei, matei, matei. Ah, mas não vale, né? Ou vale. Nossa, matei. Matei pulando, fazendo parkour. Nossa. Tinha um cachorro lido lá, sério. Nossa. Tô na faca, 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 tô na faca. Nossa, agora tô no soco, agora tô no soco, agora tô no soco. Vem cá. Vem cá. Morri, véi. Vou ganhar. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Vem cá. Ah, eu errei o soco, véi. Mata. Matei. Ganhei. 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 Eu ganhei. Meu nome tá Dudu, mas foi eu que ganhei. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Que merda. Se inscreve no canal, se você quiser ir na escritória, essa mocha aí. E é isso. Compartilha no canal. Valeu, galera. Falou.